O que eu procurei apresentar é justamente que no caso do desaparecimento do pedreiro Amarildo, nós já temos a indicação da presença de vários policiais militares. Esses policiais militares agiram contra a lei, contra a dignidade da sua profissão, contra a ética, agiram de forma criminosa. Mas, por outro lado, nós temos que reconhecer que os da polícia civil que identificaram a responsabilidade dos da polícia militar, agiram justamente no cumprimento do seu dever. Eu quis mostrar com isso que existem contradições dentro das polícias. E o que nós queremos no Brasil é preservar a polícia que é justa, que realiza a sua atribuição corretamente, que não fere a lei. E esse é um processo complexo que depende da sociedade brasileira como um todo. A primeira audiência pública da Comissão de Segurança, nós estamos debatendo junto ao Ministério, a Secretária de Direitos Humanos, a representante do Ministério da Justiça e um professor a respeito das questões que atormentam a segurança no Brasil. A ideia é que possamos debater segurança pública não só como política, como polícia, mas instrumentos legislativos e políticas públicas para que nós possamos concretizar esse direito fundamental do cidadão. Eu saio da audiência mais animado do que eu entrei, porque as contribuições foram muito válidas. Quando será a próxima, senador? Na próxima quarta-feira nós teremos outra audiência, nós ouviremos especialistas sobre o tema financiamento da segurança pública.